Fala galera, aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos contar aí a história do Shinobi de Demo Slayer. É isso mesmo, mais conhecido aí como Pilar do Som Uzui Teng. Para vocês entenderem a história completa aí do Pilar do Som Uzui Teng, eu peço que fique até o final do vídeo. Já deixa aí galera, seu likezão, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e também se inscreva no canal do Bucky e ativa o sininho para não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. A meta de visualização para esse vídeo é de mil visualizações e de 100 likes. Conto com a ajuda aí de todos vocês e sei que vocês vão estar aí me ajudando a bater essa meta. E o primeiro link da descrição é o grupo aí do Discord do canal do Bucky. O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, entra aí nesses dois grupos e também aí o grupo do WhatsApp. Já batemos mais de 200 pessoas nesse grupo. Logo logo o grupo vai lutar. É um grupo muito comunicativo e muito interativo. Eu recomendo a todos vocês entrarem aí nesses dois grupos. E lembrando a todos galera, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu, independente aí dos seus inscritos e do seu conteúdo. Se você tem poucos inscritos, se você tem muitos inscritos, enfim, vou divulgar a todos vocês. Galera, me ajudem aí a bater essa meta de 10 mil inscritos. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Teng nasceu em uma família aí de nove filhos dentro de um clã shinobi. Aos 15 anos, 7 de seus irmãos já haviam morrido, deixando apenas ele e seu irmão mais novo. Quando crianças, seu pai os forçou a passar por um treinamento severo e intensivo como a tentativa de salvar o clã. E os influenciou a acreditar que eles precisavam dispor vidas inocentes em seu benefício e apenas ter uma esposa como meio de produzir descendentes. Com seus seis irmãos restantes, eles foram forçados a matar uns aos outros por ordem de seu pai, sem que soubesse quem matou quem. Teng percebeu isso depois de matar dois de seus irmãos. E assim que seu irmão adotou essa mentalidade, Teng ficou chocado e decidiu deixar o clã permanentemente. Ele mais tarde conheceria suas esposas e as ensinaria a se valorizar antes da missão, indo contra seus ensinamentos como Kunoichi. Mesmo depois de ter deixado seu clã, ele ficou muito angustiado por ir para o inferno e não destruir aí o seu clã Uzui. Após a saída de seu clã, Teng e sua família procuraram aí por Kagaia o Bayashiki para ajudar aí na luta contra os demônios. E ele formalmente se juntou. Teng mais tarde subiria aí na hierarquia do corpo de caçadores e se tornaria aí o Hashira do som, até mesmo aí antes de Sanemir se tornar um Hashira. Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Essas são todas as informações aí que temos aí sobre o passado de Teng e Uzui. Muitas pessoas não gostam, na verdade, do Teng, do Uzui Teng, quem lê o mangá, pelo fato de achar ele muito fraco. Mas galera, ele se tornou aí um pilar, um Hashira antes do Sanemir. E o Sanemir é o segundo personagem que eu mais gosto e é um dos Hashira mais fortes. Então é algo valoroso e algo aí que ele merece uma estrelinha aí e um respeito aí de todos nós. Então aí esse tributo aí vai para o Uzui Teng, o pilar do som. Beleza galera, então aí o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça galera, de deixar seu likezão e a sua inscrição. E comenta aí também galera, quais os Hashira ou quais personagens aí de Kimetsu no Yaiba vocês querem que eu traga a história dele para postar aqui no canal. Beleza? Isso vai estar me ajudando muito a trazer mais vídeos sobre esse tema. Então galera, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau.